Elon Musk recentemente revelou informações sobre crenças e discutiu sobre a espiritualidade do homem. Em uma entrevista recente com o site satírico The Babylon Bee, Elon Musk discutiu suas opiniões sobre religião, Jesus Cristo e a Bíblia. Embora o site geralmente produza conteúdo cômico, a discussão de Musk sobre religião foi séria. Ele falou com o CEO do site cristão Seth Dillon, o editor-chefe Kyle Mann e o diretor criativo Ethan Nicole sobre a importância da eternidade e a redenção via Jesus Cristo. Eles também discutiram outros temas, como política e riqueza. Mas afinal, qual que é a opinião de Elon Musk sobre o assunto? Será que Elon Musk disse algo perturbador nessa entrevista? Ou então, será que Elon Musk é mesmo um anticristo, como muitos falam por aí? Bom, vem comigo, que no vídeo de hoje vamos te contar tudo sobre essa entrevista e vamos nos aprofundar sobre os pensamentos de Elon Musk sobre religião. Seja bem-vindo ao canal Elon Musk Brasil, meu nome é Diogo e se você gosta de conteúdos como esse, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Mas antes de iniciarmos, eu vou te mostrar uma coisa. Esse é o fone AlphaPod Pro. Ele está sendo um dos queridinhos dos youtubers e fazendo muito sucesso na internet. Ele possui LED de display inteligente que mostra a porcentagem da bateria e o carregamento dos fones. Ele possui redução de ruído, é a prova d'água e ainda serve como powerbank. A gente testou esse fone e olha, a qualidade é incrível. E sabe o melhor de tudo isso? Estamos com parceria na loja Cloud Importados e com o cupom ElonBrasil10, você consegue 10% de desconto e frete grátis para qualquer região do Brasil. Mas são poucas unidades, então assim que acabar esse vídeo, faça o seu pedido. O link está na descrição. Em sua entrevista recente com o site satírico The Babylon Bee, Elon Musk brincou que os editores iriam para o inferno por não frequentarem a igreja, já que a entrevista foi marcada para o domingo. Todos riram, mas em seguida a entrevista se concentrou em um ponto sério sobre a salvação. A The Babylon Bee é uma organização cristã que atua como um ministério da igreja. O diretor, Ethan Nicole, disse algo ligeiramente irônico, mas seu tom geral indicou que ele não estava brincando. Eles perguntaram se Elon Musk poderia fazer uma oração rápida e aceitar Jesus como seu senhor e salvador pessoal, como se isso fosse tudo o que precisasse para ir para o céu. E aparentemente, Elon Musk ficou atordoado por alguns segundos durante a entrevista, mas depois respondeu que concorda com os princípios defendidos por Jesus Cristo e que existe uma sabedoria em seus ensinamentos. Então, para fazer essa igreja, nós temos que fazer uma igreja, uma coisa rápida, uma coisa rápida e aceita Jesus como seu Senhor e Senhor. E aí? Real quick? Um... 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 Forgiveness, you know, is important and treating people as you would wish to be treated. Love thy neighbor as thyself. Very important. Sounds like a 60-70% yes. As Einstein would say, I believe in the God of Spinoza. So, but hey, if Jesus is saving people, I wouldn't stand in his way, you know, like, they'll be sure. I'll be saved, why not? Sweet. We did it? Yeah. I think he just said yes. We got him. All right. We got him. We got him. I have to be saved. Sounds good. Como podemos ver, embora Ilomas que concorda com ensinamentos, ele ainda se abstém de se chamar de cristão. Ilomas que é CEO de grandes empresas bem-sucedidas e áreas altamente competitivas. É seguro dizer que ele fala logicamente, mas pessoas religiosas, incluindo cristãos, podem rejeitar suas ideias. Em um podcast, ele foi convidado para responder 10 perguntas, incluindo se ele é calvinista ou arminiano. E ele pediu esclarecimento sobre a distinção entre os crentes calvinistas e arminianos. Para quem não sabe, no arminianismo, um homem pode deixar de ser salvo caso Peck não se arrependa e não persista nas boas obras. Já o calvinismo entende que, já que todo o processo de salvação é uma ação divina, uma pessoa não pode fazer nada para ser salva ou deixar de ser. Depois de pesquisar a história protestante, ele disse que sua mente diria determinismo, mas seu coração diz livre-arbítrio. O CEO da Babylon Bee, Seth Dillon, falou com a Fox News posteriormente sobre uma reunião com Elon Musk. E nós sabemos que Musk interage com seus mais de 120 milhões de seguidores no Twitter, mesmo quando é criticado pelos políticos. E essa reunião resultou em uma palestra de mais de 100 minutos em Austin, Texas, abordando tópicos como ciências, política, cultura popular, foguetes reutilizáveis e o futuro de um planeta próximo a um sol em expansão. Elon também compartilhou sua história de viagem da África do Sul para os Estados Unidos e sua carreira como codificador de computadores. Posteriormente, o anfitrião perguntou a Elon Musk se ele acredita em Deus. Elon Musk respondeu que acha que o universo precisa explicar melhor essa questão e pode ser categorizado como ateu, não confirmando a existência de Deus e vendo o universo de uma perspectiva científica e baseada em dados. No entanto, em uma entrevista em Berlim em 2020, Elon Musk reconheceu ter acreditado em Jesus Cristo quando jovem. Na infância, Elon Musk frequentou uma escola judaica e anglicana, mas não acredita nas histórias religiosas como 100% verdadeiras. Ele acredita em alguns princípios da religião, como perdoar e amar o próximo. Ele acha que essas ideias são importantes em um mundo onde prevalecem o caos e o egoísmo. Embora Elon compartilhe algumas ideias elevadas das religiões, ele não é religioso e não acredita em uma divindade. Ele tem uma ligação leve com a religião e suas ações mostram uma influência dos ensinamentos básicos do cristianismo. Em 2020, ele contou que orou pela missão bem-sucedida da Cápsula Dragon, no Golfo do México, como você vê no trecho a seguir. Musk declarou que não é muito religioso, mas achou que a missão foi algo positivo para o mundo todo. Ele continuou dizendo que esses são momentos difíceis e a missão é uma coisa boa para todos, independentemente de onde você more na Terra. Na mesma entrevista, Musk afirmou que a Tesla estava aberta a uma fusão amigável com a Mercedes. No entanto, um ministro alemão da economia tinha dúvidas quanto a Tesla se juntando a uma montadora alemã, como a Mercedes. Se você quiser saber mais sobre essa fusão de Elon Musk e a Mercedes, já fizemos um vídeo aqui no canal sobre isso, e vamos deixar aqui no card e na descrição. Quando acabar esse vídeo, vale muito a pena você conferir. Continuando, a ascensão de Elon Musk tem sido um assunto importante de discussão, ainda mais pelo seu nome. O nome Elon tem origem hebraica e é usado como nome masculino para meninos hebreus. Também pode ser usado como sobrenome judeu. Em alguns grupos étnicos africanos, é usado como nome feminino, com o significado religioso de Deus te ama. O nome é tirado do Antigo Testamento da Bíblia. Devido ao aumento na popularidade de Elon Musk, houve um grande aumento no uso do seu nome nos Estados Unidos. Embora o nome tenha origem hebraica, isso não significa que Elon Musk se considere judeu. Elon Musk já visitou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, na cidade de Israel. Ele também levou sua família para lugares judaicos, históricos, mas o objetivo principal da viagem eram negócios, com o futuro da Tesla no Oriente Médio como foco. Embora ele não seja judeu ou aparentemente cristão, ele está buscando compreender o propósito da vida humana. Em uma entrevista, ele afirmou que sua motivação é compreender e expandir a consciência para entender melhor a natureza. Sua empresa SpaceX tem vários feitos, incluindo o lançamento bem-sucedido do primeiro foguete orbital, a primeira empresa privada a enviar uma espaçonave para a Estação Espacial Internacional, e a primeira empresa privada a enviar astronautas para a Estação Espacial Internacional, a ISS. Até hoje, Elon Musk tem um grande desejo de descobrir os mistérios do universo, especialmente o motivo da nossa existência. Ler seus tweets é como ler uma mensagem de um viajante do tempo que quer nos dizer como podemos salvar o nosso meio ambiente. Musk tem um talento para transformar suas ideias em negócios lucrativos, que beneficiarão a todos, não apenas a ele e seus parceiros de negócios. É importante levarmos a sério quando ele afirma que planeja colonizar Marte e construir uma cidade lá antes do fim do século. A humanidade está se tornando cada vez mais consciente de que pode ser ameaçada, seja por um enorme asteroide, por falta de recurso ou por um conflito nuclear. A SpaceX está construindo a espaçonave Starship para transportar os colonizadores. Apesar dos atrasos, a empresa está prestes a enviá-la à órbita. Além disso, Elon Musk também planeja lançar o novo modelo de carros elétricos da Tesla e possivelmente o telefone Model P.I. Enfim, o que queremos dizer é que ele é determinado a ter sucesso em suas empreitadas e não planeja parar, não importa o que ele pense sobre visões religiosas. Independente disso, ele encontrará as respostas que procura. E de fato, ele tem causado um grande impacto positivo na humanidade. independente da religião de cada humano. Mas e aí, você curtiu o vídeo? O que você achou das opiniões de Elon Musk? Deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo.